Por que o Inter tá querendo contratar um jogador que ele mesmo dispensou? Parece maluquice, mas não é. Espera a vinheta e vem comigo. Meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui pra mais um vídeo do canal e não é maluquice. O Inter tá tentando contratar um jogador que ele mesmo dispensou, emprestou e depois vendeu. É o Bruno Gomes do Curitiba. Mas fato é que o Inter fez isso por uma situação bem específica que eu vou te explicar nesse vídeo. Eu tenho certeza que depois desse conteúdo você vai entender por que o Inter está tentando o Bruno Gomes e que não se trata de um absurdo ou de uma maluquice, de uma confusão, de um amadorismo, ir atrás de um jogador que era do próprio clube e que o clube liberou sem nenhuma dificuldade. Me espera, fica comigo, eu vou te contar tudo. Já me deixa o teu like, ativa o sininho de notificações e te inscreve. Eu preciso de ti aqui no canal. E te liga que no primeiro comentário desse vídeo tem um link que te leva até a loja de Amazon.com, a minha loja com vários produtos do Inter muito legais, coisas de futebol, tem livros lá também. Mas, principalmente, é mais importante que você chegue na Amazon.com para comprar o que quiser, porque é o melhor e o maior site de vendas do mundo, presente nos mais diversos países do planeta. O mais importante é que você chegue pelo meu link, porque assim na tua primeira compra você tem frete grátis, além de uma aba de promoções lá no site da Amazon.com. Agora, bora falar do índio. Eu prometo que eu não vou ficar te enrolando. Esse vídeo vai ser direto. Eu até não sei se vai ser bom para o canal, um vídeo curto, mas vamos ver quanto tempo ele vai ficar. Eu nunca faço roteiro, sabia? Nunca faço roteiro dos vídeos. Eu converso contigo, no caso com a câmera, como se eu estivesse falando com um brother aqui no meu estúdio, no meu local de trabalho. Então, vamos lá. Bruno Gomes, o que aconteceu? Eu, inclusive, fiz um vídeo ontem contando que o Coritiba ficou pé da cara com o Internacional, porque o Eduardo Cudê ligou para o Bruno Gomes, que está disputando o pré-olímpico com a seleção brasileira lá na Venezuela. Ele ligou para o Bruno Gomes e perguntou se ele gostaria de voltar ao Inter. O Coritiba tem uma negociação avançada com o Fortaleza, que até deve ser o destino do jogador. Mas é fato que o Inter quer contratar este atleta. E por quê? Se o Bruno Gomes era jogador do Inter, o Inter não utilizou ele, acho que ele jogou só seis minutos. Depois ele foi emprestado e vendido ao Coritiba. Então, por que o Inter quer a volta de um jogador que era dele? Calma, eu posso explicar. É porque a saída do Bruno Gomes do Internacional foi responsabilidade exclusiva do técnico Mano Menezes. O Internacional, em sua direção, gostaria que o Bruno Gomes fosse utilizado, via nele qualidades, para que pudesse se desenvolver atuando pelo Internacional. Poderia ser um jogador daqueles, comprado por pouco, vendido por muito, sabe? Tipo o Inter está fazendo com o Romulo. Mas o Mano Menezes entendeu que não, que o Bruno Gomes não teria espaço no grupo, que ele não ia conseguir se firmar, que ele não iria jogar. Daí, se tornou pouco interessante para o Internacional manter no elenco um jogador que não iria jogar. O Inter até tentou, durante algum tempo, deixou o Bruno Gomes ali, porque daqui a pouco, no treinamento, ele ganha uma oportunidade e tal deslancha. Mas como essa oportunidade não aconteceu, e o conceito do técnico Mano Menezes sobre ele não mudou, o Internacional pensou que, olha, não é bom ter um jogador aqui que não vai ser utilizado mesmo, está recebendo salário, mas também está trancando a carreira dele. Vamos negociar. Mas isso não quer dizer que a direção do Internacional não veja qualidades no Bruno Gomes. Só fez isso porque ele não seria aproveitado. Então, emprestou o jogador, depois vendeu o jogador, mesmo crente de que ele poderia, de fato, se desenvolver como se desenvolveu. Chegou até a seleção brasileira pré-olímpica, está lá junto do Maurício. Inclusive, o Maurício fez um gol ontem no jogo contra a Venezuela. Pois, olha, o Inter seguiu gostando do Bruno Gomes. E agora percebeu, com o rebaixamento do Coritiba, uma oportunidade de mercado, de chamar o Bruno Gomes de volta para que ele possa, finalmente, ter oportunidades com a camisa do Inter. O Eduard Cudê também gosta dele, e essa conversa está acontecendo. Principalmente porque a negociação com o Thiago Maia tem avanços e retrocessos. Mas é algo que o Inter espera finalizar ainda nos próximos dias. O acordo com o Bruno Gomes é difícil. Repito, o Coritiba tem uma negociação avançada por ele com o Fortaleza. Mas eu estou te explicando aqui por que o Inter fez esse movimento. Não é uma maluquice, não é uma coisa assim inacreditável, não é uma crise, não é um absurdo. Existe uma explicação, e é isso que eu acabei de te contar. clica no vídeo que apareceu na tua tela e daqui a pouco eu estou de volta com mais conteúdo para você. Tchau! Tchau!